E aí pessoal, bem-vindos a mais um programa da sua TV 80. Eu sou o Iro e hoje nós vamos falar dos melhores comerciais de TV dos anos 80 e dos anos 90. Vamos lá? E se você gosta dos anos 80 e dos anos 90, se inscreve no canal TV 80. Aqui tem tudo de bom dessas décadas. Toda semana sua viagem no tempo está garantida. Então se inscreve no canal, deixa aquele like aí que você me ajuda bastante e também ativa as notificações para ficar por dentro de toda novidade aqui do canal. Então, vamos para o nosso vídeo? Antigamente, dava prazer assistir os comerciais na TV. Era tanta criatividade, eram comerciais marcantes que a gente não esquecia. E tinha músicas que a gente aprendia, escutava e saía cantando por aí. E muitas dessas músicas até hoje com certeza está aí na sua mente. E hoje nós vamos relembrar alguns desses comerciais que marcaram a geração. Neste fódio Kisuko foi feito nos anos 80 e os anos 90. O Surco Royal também fez bastante sucesso. E eles lançaram um comercial no ano de 1985 que tinha participação do grupo musical Os Abelhudos. E eles fizeram até uma paródia da música do grupo que ficava tocando durante o comercial. E o comercial ali era feito numa colônia de férias. Dá uma conferida. São sem sabores. E refrescantes. E delícia. Quem tenta o lá? Refresco Royal! É! Refresco Royal. Mais rendimento, economia e muito mais gostoso. Refresco Royal! Outro comercial que com certeza você deve se lembrar é o comercial do Tio da Suquita. Estrelados pelo Roberto Aldrin e pela Michelle Macri. Onde mostrava o sinfetão tentando puxar a conversa com a mocinha mais nova. Sobe! Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Quem bebe suquita, não engole qualquer coisa. Esse comercial teve várias versões e fez um grande sucesso na época. E tentando repetir esse sucesso, lançaram o mais recente. Tá quente aqui, né? Aham. Tá andando de bicicleta? Aham, sim. É melhor que carro, não é? Moderno. Meia alta e tênis de skate? Que moderno. É refrigerante em cápsula. Você viu? Muito moderno. Não. Se um dia você quiser ir lá em casa e experimentar... Nossa, não, obrigada. Algumas coisas podiam dar uma modernizada, né? Mas esse não fez o mesmo sucesso do original. E tá guardado nas nossas lembranças pra sempre. E transformou o Roberto Aldrin no eterno tio da suquita. Outra propaganda marcante do ano de 1992 foi a propaganda do chocolate batom, onde a criança no comercial tentava hipnotizar as mães pra elas comprarem batom pros seus filhos. Quem nunca ficou em frente à TV dizendo... Compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom, compre batom... Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Uma música que com certeza você já cantou foi a música da propaganda do Guaraná Antártica. No ano de 1981 chegava a famosa propaganda Pipoca com Guaraná. E essa música era só tocar o comercial que eu acompanhava cantando junto. Pipoca na panela começa a reventar Pipoca com sal e sede que dá Pipoca e Guaraná que programa legal Só eu e você e sem peruá que tal Eu quero ver pipoca pular Pipoca com Guaraná Eu quero ver pipoca pular Pipoca com Guaraná Quero ver pipoca pular, pular Foi louca por pipoca e Guaraná E quem não lembra da propaganda de 1996 dos mamíferos da Parma... Dos mamíferos da Parmalat... Não consegue, né? Dos mamíferos da Parmalat. Acertou! Era fofa demais daquelas criancinhas vestidas de bichinho. E olha que a Parmalat fez um enorme sucesso nessa época com esse comercial. A Parmalat chegou até a lançar os sinos de pelúcias baseado na propaganda. O elefante é fã de Parmalat O porco cor-de-rosa e o macaco também são O panda e a vaquinha só querem Parmalat Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia, o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite Parmalat Mantenha o seu filhote forte, vamo lá Trate seus bichinhos com amor e Parmalat Tomou? Outras propagandas clássicas era a da Philpon Onde mostrava o dueto de TV e videocassete Quem não lembra dessa propaganda na infância? Tá chegando São dois Aonde um vai, outro vai também Tá um montado no outro Televisão em cima E videocassete aqui embaixo Novo dueto Philpon TV e videocassete juntos Tem coisas que só a Philpon faz pra você E outra propaganda da Philpon também que fez bastante sucesso E eu lembro que era uma das minhas favoritas Era a propaganda das pulminhas subindo no sol Que foi de um comercial do ano de 1995 E aí 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 Fábio Faber Castel Sua companhia para escrever, desenhar e pintar E aí 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 A Arisco Nessa época Era top das marcas Por isso Contratou a Rainha dos Baixinhos Para ser a sua garota propaganda Falar sério Tem momento de usar a cabeça Escolher o que a gente põe na mesa para a família comer Arisco Este é o nome que está na minha cabeça E no meu coração Tarantela Molho pronto de tomate Tomato Só purê Geleia de Mopotó Guiabada Marmelada Marrom Classem Frutas em caldas Tempero que vocês conhecem Sucos e ketchup São produtos que vocês vão adorar Morar Vocês podem perguntar O que ela entende de comida Eu mantenho a minha forma comendo direito E não gosto de jogar dinheiro fora E eu recomendo os produtos Arisco com toda confiança Por isso eu e Arisco estamos assim ó Juntinhos Dá gosto ter Arisco em casa Dá gosto estar assim com Arisco E no ano de 1985 Outra propaganda marcante Foi a propaganda do chiclete ping-pong Eu sou gamado por chiclo de bola Por isso gostei tanto do ping-pong dois em um São dois chiclos de bola Num só Primeiro a gente come um pedaço E o outro Depois Tô certo ou tô errado? Chegou o ping-pong dois em um Tuti-fruti, hortelã e a deliciosa novidade maçã verde O que também não podia ficar de fora São as propagandas do Carlos Moreno O eterno garoto da Bombril As suas propagandas eram extremamente criativas E com certeza você lembra de cada uma delas com carinho Existem muitas dessas propagandas Vou colocar uma aqui só pra gente relembrar Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia O Bombril Para limpar e dar brilho Não apareceu ainda nada melhor do que Bombril Ah, como Bombril é bom Limpa os cantinhos difíceis de tudo E as panelas ficam brilhando Ha, viram? Tudo mesmo E esse que eu vou falar agora é mais atual Foi do ano de 2001 Mas eu lembro desse comercial Que eu achava bastante engraçado Que foi o comercial do CCAA Que tinha participação do ator Arnold Schwarzenegger Que eu achava bastante engraçado Precisando de uma força em inglês e espanhol Fale logo com o CCAA Uma propaganda que eu lembro com muito carinho É a propaganda do ano de 1990 Que era do Caldo Marche da Galinha Azul Uma propaganda que eu acho que geraria uma grande polêmica Se fosse gravada hoje em dia Era as propagandas do Desadorante Avanço Que no ano de 1997 passava incessantemente na TV O Desadorante Avanço está lançando novos perfumes Esse perfume me lembra Uma festa Esse perfume tem cheiro de um passeio no parque E esse me lembra Avanço Avanço Com Avanço Elas avançam Com certeza na sua infância Sua mãe te deu Biotônico Fontoura pra tomar A minha mãe deu tanto Biotônico Fontoura Que até hoje a fome nunca passou E lá no ano de 1998 Quem gravava a propaganda do Biotônico Fontoura Era Sandy Júnior Pra comer Pra crescer Bate palma Pede bi Pra comer Pra crescer E pra ficar fortinho Bate palma E pede bi Assim ó Ô mãe Eu quero bi Biotônico Fontoura Biotônico dá uma fome de leão Biotônico dá uma fome de leão E a bota é a saúde O que foi a bota é a energia Bé 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 Biotônico Fontoura No ano de 1999 Estreava a propaganda do Danoninho Com aquela música chiclete Que colou na memória de todo mundo Danoninho dá Me dá Danoninho Danoninho já Danoninho dá Danoninho dá Me dá proteína Que eu vou precisar Já já Me dá Me dá Me dá Me dá Danoninho Danoninho já Me dá Danoninho Danoninho dá Calcio e vitamina Pra gente implicar Me dá Lipídios, quercídeos, protídeos Calcio, ferro, falsa Vitamina A Me dá mais saúde Mais inteligência Me dá Danoninho Danoninho já Me dá Você acabou de ouvir? O bifinho O oferecimento Danoninho Ok Outra propaganda Que com certeza Você deve lembrar É a propaganda Da torpedida Da Arco Que passava na TV No ano de 1998 Por que as nossas cabeças Não entram no nosso casco? Porque o nosso casco Está cheio de recheio Estúpida Ah, pensei que nossa cabeça É que fosse cheia de recheio Não, a nossa cabeça É de chocolate Estúpida Outra propaganda inesquecível Era a propaganda Era a propaganda do Anapion Passava na TV No ano de 1996 Tem beijo bom Quem usa Anapion Tem beijo bom Tem beijo bom Quem usa Anapion Lá vem ele chegando Todo cheio de paixão E quando chega mais perto Mais aumenta a emoção Que beijo bom Ele usa Anapion Ai que beijo bom Anapion Hálito puro Garganta saudável Quem usa Anapion O Anapion Ele era tão famoso Que tem poucos dias Que eu fui na farmácia Para comprar um dele Mas descobri Que ele não era mais fabricado E outra propaganda Do Anapion Que também fez bastante sucesso E está na memória De muitos Foi a que foi ao ar No ano de 2000 Eu uso Anapion Tem um gostinho bom É sempre bom usar Para rochechar E para gagarrechar Eu uso Anapion Contrairritação na gengiva Mal hálito E dor de garganta Bom é Anapion É bom É bom É Anapion Com certeza Você já deve ter visto Na internet O vídeo da Ruth Lemos Caguejando Elas precisam saber Saber Que até um sanduíche Pode ter um valor Nuno Nutritivo Adequado Você pode diminuir Com a quantidade Dura O vídeo fez tanto sucesso Que ela foi convidada Para gravar uma propaganda Da Interligue É preciso saber Saber Que para fazer O DDD DDD Você precisa Sair da rotina Ina E usar O 2323 O 23 da Interligue Telecom Se preocupa Com a qualidade De vida Da população Por isso O DDD Durante a semana A Ana Custa apenas 25 centavos Por minuto E no final De semana Doze centavos Por minuto Eu vou repetir 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 Saia da rotina Liga 23 23 Você economiza Dinheiro E pode comer Um sanduíche Outra propaganda Que passava Todo final de ano E essa eu lembro Que eu cantava Bastante Era a propaganda Sou maluquinho Pelo livro Que era do Ministério Da Educação E começou a passar Na TV A partir do ano 2000 E tinha os atores Do filme Menino maluquinho Que foi um grande Sucesso no Brasil Tinha uma música Contagiante Que eu lembro Essa música até hoje Ele sabe tudo Ele é muito meu amigo Eu cuido bem dele Pra ele não fazer perigo Sou maluquinho Maluquinho Pelo livro Estudo com ele E depois guardo direitinho Quando acaba o ano Ele ainda tá novinho Sou maluquinho Maluquinho Pelo livro Sou maluquinho Maluquinho Pelo livro Não sujo Não abisco Nunca trato Livro mal Minha perfeitura Diz que eu sou muito leal Mas a verdade Maluquinho 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 Pelo livro Maluquinho Pelo livro Maluquinho Pelo livro Eu tô louco pra esse livro Maluquinho Pelo livro Maluquinho Maluquinho Pelo livro Demais Maluquinho Pelo livro No dia no didático É o seu melhor amigo Não rasgue Não rabisque Ano que vem Ele vai ser companheiro De outras crianças Cuide bem dele Seja maluquinho Pelo livro Governo Federal Trabalhando em todo o Brasil Para encerrar, vamos lembrar do comercial dos gondios da DDD. Você lembra desse comercial? Eu sou o Dê! Dê Dê Dê! Um beijo na sua mão! Dê Dê Dê, notícias pra provar... Dê Dê Dê, um susto no seu pai! Com Dê Dê, vibra, Dê, se liga e vai! Dê Dê Dê, parabéns pra sua tia! Dê, 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 desculpas pra sua noiva Dê, 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 boa noite pra uma amiga Com Dê, 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 vim, Bratel, cê fica em dica Dê, 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 um abraço no colega Dê, 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 uma troca no irmão Dê, dê, lembraças pra sua prima Além de ser barato, ainda rima Dê, 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 um alô, vim, Bratel, liga, foco Se não ligar, a gente vai continuar a cantar Dê, 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 um beijo Dê, 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 vim, Bratel, liga, já, já E agora mais recentemente, a Bratel começou a divulgar que ia ter um novo comercial Eles estão de volta Muito mais preparados, muito mais incríveis Fique ligado nas mídias sociais da Bratel E prepare-se Depois veio o novo comercial mostrando que a Bratel trouxe as três crianças lá do comercial dos anos 90 Mostrando como é que eles estavam agora na fase adulta E olha que ficou um comercial muito bom e bem nostálgico Eles estão de volta Eu sou o Dê, eu sou o Dê Eu também Somos o Dê, dê, dê A gente mudou E a Embratel também O Dê agora também é de digital Além de telecom, ela tem soluções de mobilidade e TI Que vão levar a sua empresa para um próximo nível Isso sem falar na segurança e na qualidade que você já conhece Hum, lembrou da gente Não Não? Desnecessário Então pessoal, como vocês podem ver A TV nos anos 80 e nos anos 90 Até os comerciais eram bons Esses comerciais com certeza devem ter feito você ativar a sua memória afetiva E fazer você voltar lá para a sua infância Hoje quando a gente vê um comercial A gente nem dá mais tanta importância Porque ficou tão repetido Tão as mesmas coisas Que até quando eles tentam refazer um comercial Não faz mais o mesmo sucesso E hoje também não é mais produzido comercial assim Com tanta qualidade Esses comerciais fizeram histórias E estão para sempre guardadas na nossa memória E você, gostou desse vídeo? Gostou de relembrar desses comerciais? Então se inscreve no canal aí E deixa aquele joinha que me ajuda bastante Se inscreve no canal Ativa as notificações E eu vejo você no próximo programa da sua TV 80